Porra amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca, vai! Carolina, vai, vai! Carolina, Carolina, vai no chão Carolina, Carolina, Carolina Carolina, vai no chão Carolina, Carolina, vai, vai! Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Já deu meia noite, eu só quero curtir Já deu meia noite, eu só quero curtir